Cumprimentar aqui, nessa tarde brilhante onde se inicia o 18º Campeonato Municipal do nosso município aqui de Simões. Cumprimentar o vereador Ademir, em nome dele, em nome de um grande esportista, que já foi de Simões. Cumprimentar os demais vereadores aqui presentes e a equipe de Simões que faz a Secretaria de Esporte. Cumprimentar a Secretária de Saúde e a Primeira-Dama, a doutora Isa, em nome dela. Cumprimentar os demais secretários. Cumprimentar todas as equipes que vão se apresentar aqui nessa tarde. E parabenizar a vocês por estarem iniciando mais um campeonato no nosso município. E que é uma satisfação nossa e poder estar dando esse prazer e lazer a vocês, aonde poderão estar tendo escolher aí os seus melhores esportistas do nosso município. Suas equipes que sejam classificadas. E a vocês que tenham um reconhecimento de cada um, que se comportem. E a gente sabe que o futebol é futebol, só tem um ganhador. Então, assim, a gente sabe, nosso povo é educado, nosso povo aqui na nossa querida cidade. É um esporte de muito incentivo e que nós vem nos procurando incentivar da melhor forma possível e que possa agradar vocês. Então, quero essa tarde de hoje parabenizar todos que estão aqui hoje se apresentando no primeiro dia do nosso campeonato e que as outras equipes também estarão se apresentando logo nos próximos jogos. Dizeram a vocês também que eu vou fazer aqui uma entrega simbólica de três pá de chuteira para cada equipe e uma bola para que vocês possam aí também, eu possa também estar contribuindo dessa forma aí para o esporte do nosso município. Agradecer toda a equipe de esporte, em nome do diretor de esporte, Francisco Gisele, Wagner, Ronaldo e Zezinho de Seu Dida, que tem se empenhado muito pelo nosso esporte da nossa cidade e parabenizar a vocês, a equipe da Secretaria de Esporte, por mais um campeonato que se iniciará neste momento. Então, fica oficializado e está aberto os trabalhos para continuar o futebol nessa tarde. Muito obrigado.